Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja me assistindo, tenham um bom dia ou tarde ou noite. Gente, estamos aqui para mais uma aula e a nossa aula de hoje é da disciplina Geografia. Na nossa aula, iremos trabalhar com atividades econômicas, tá bom? Principalmente atividades econômicas do nosso município. Sejam todos bem-vindos, é já, um, dois e três, vem com a gente para a gente conversar e discutir um pouquinho sobre esse assunto. Antes de tudo, antes de começar a nossa aula, eu quero compartilhar com vocês um vídeo, que se chama O Tempo. Esse vídeo, essa mensagem é do autor Mário Quintana. Então, para a gente iniciar nossa aula, vamos refletir um pouco sobre esse poema, tá bom? A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram sessenta anos. Agora, é tarde demais para ser reprovado. E se me desse, um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. É um vídeo bem curtinho, só mesmo, para a gente pensar em como a nossa vida passa rápido, e em como a gente, às vezes, se detém em coisas insignificantes, né? Então, deixo aí a reflexão para vocês. Agora é hora de aprender. Você conhece a origem dos bairros da nossa cidade? Antes de falar sobre atividades econômicas, eu quero trazer algumas curiosidades para vocês sobre Feira de Santana e sobre o nome dos bairros. Lembre que a gente está com esse projeto, né? De conhecer, de valorizar a nossa cultura, de conhecer a nossa cidade e trazer curiosidades também. E hoje, a curiosidade é sobre os bairros, tá bom? E aqui tem um pequeno recorte de curiosidades sobre esses bairros. Mas procurem, busquem, vão além de tudo isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Aqui tem a origem do bairro Brasília, que já é fácil deduzir, não é? O bairro Brasília, ele é chamado assim por causa da capital federal, da capital do nosso Brasil. Então, é uma homenagem à Brasília, o bairro da Brasília, de Feira de Santana. Temos também o bairro Pedra do Descanso. Olha que coisa interessante. Sabem por quê que a Pedra do Descanso recebe esse nome? Pois é, o bairro leva esse nome devido, olha que caso curioso. Devido ter sido o local em que Lucas Evangelista, o Lucas da Feira, utilizava para descansar após as suas incursões pela Bahia. Então, era o local onde Lucas da Feira repousava. Por isso, ficou chamada Pedra do Descanso. E o bairro chamado Baraunas, por que que ele tem esse nome, gente? Vocês sabem? Curioso, né? O bairro Baraunas. Recebeu essa denominação devido a inúmeras árvores de Barauna que ali se encontrava. Então, a quantidade de árvores de Barauna determinou o nome do bairro. O bairro tinha muita árvore, a árvore de Barauna, e ficou o nome também do bairro. Legal, né? Quer conhecer mais um pouquinho? Bora conhecer o tomba. O tomba é o elo entre Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos. Conta-se que o bairro ganhou esse nome porque o trem passava por ali. E, em certo dia, alguns vagões tombaram naquela região. Se é pra tombar, tombou. O tomba virou tomba por conta do tombamento do trem. Já falei isso pra vocês na aula passada. Mas é um fato interessante que eu quis trazer novamente, tá bom? Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Quem é que já ouviu? Já ouviu falar dessa novela ou já assistiu essa novela? Mas a gente não pode ser como Gabriela não, viu? Nascer assim, crescer assim, eu sou assim. Não, a gente precisa melhorar, evoluir. Mas voltando aqui pro bairro, por que que se chama Gabriela? Em particular, esse nome do bairro Gabriela teve esse nome realmente em homenagem à novela Gabriela. E um fato curioso, as ruas do bairro Gabriela também são homenagens a algumas telenovelas. Procura aí no Google, procura informação sobre os bairros da Gabriela. De repente, tem algum aluno meu aí me ouvindo, que é da Gabriela. Conta pra gente o nome das ruas que tem homenagens à telenovelas, tá bom? E o Sobradinho? Por que que se chama Sobradinho? Reza a lenda que ali se localizava um sobrado antigo e mal assombrado que assustava toda a população. Será que é verdade? Deixo com uma atividade de casa pra vocês pesquisarem, descobrirem se essa história de assombração é verídica. Ou se são só causos contados pelo povo. E o Sim, um bairro recente, né? Um bairro que foi construído há pouco tempo no nosso município, ganhou este nome em virtude da instalação do Serviço de Integração do Migrante que surgiu no governo de João Torval Carneiro. Então, é uma homenagem aprestada, né? Por a instalação do Serviço de Integração do Migrante. Temos também o aviário. Olha que interessante. O ex-governador Landulfo Alves. Afim de estimular a criação de ave, implantou um criatório de galinhas. E o bairro recebeu o nome Ave Ário. Conceição. Vocês conhecem o bairro Conceição? Então, chamou-se Santo Antônio Velho, altrora, em outro tempo. E foi mais tarde batizado com o nome de Conceição, em virtude da construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é a atual sede da paróquia Imaculada Conceição. A Asa Branca, o local que hoje é o bairro, era um grande chácara do Senhor Antônio Alves. Nessa chácara, vendia-se uma cachaça que tinha por nome Aguardente, Asa Branca. Tempos depois, foi-se loteando esse terreno e assim nasceu o bairro Asa Branca. Então, a gente viu aí, bairro com o nome de rua, ou, desculpa, com o nome de árvore, bairro com o nome de aviário, instalação de ave. Temos aí nome por conta do trem, que o trem tumbou. Bairro em homenagem a pessoas, em homenagem a santo, em homenagem também a capital. Então, a gente tem origens variadas. Pesquisem vocês, né? Vou deixar como essa atividade para vocês pesquisarem, a origem do bairro de vocês. Por quê? Mostrem para o professor, compartilhem nas aulas de vocês a origem do teu bairro. Por que surgiu? Procure um morador antigo para saber, manda uma mensagem. A gente não pode ir na casa, temos que manter o distanciamento. Mas mandem uma mensagem, de repente telefona para o vizinho, que é antigo, pergunta se ele sabe a origem do bairro, tá bom? E agora a gente vai entrar no assunto, propriamente dito da aula, que é atividades econômicas. Mas, o que você entende por atividades econômicas? Vocês já pararam para pensar? Vamos conhecer um pouquinho? Atividade econômica gera riqueza, mediante a extração, a transformação e distribuição de recursos naturais. Bens e serviços, tendo como finalidade a satisfação de necessidades humanas, como a educação, alimentação, segurança, entre outros. Então, a gente percebe que atividade econômica, ela está, a gente está falando sobre atividades diversificadas. Aí eu dei o exemplo da educação, da alimentação, da segurança, e temos outras formas também, né, de trabalho, de gerar emprego, de gerar renda. Então, atividade econômica diz muito sobre geração de emprego, geração de renda, movimentação da economia local, ou também, né, ou mundial, regional. Então, atividade econômica está em torno, né, se trata disso, de serviços, de emprego, de circulação de renda, e garantia também de sobrevivência, que é manutenção da nossa vida. Então, através de empregos. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá bom? Atividades econômicas da princesa do sertão. Em sua cidade, existem indústrias, plantios e turismo. Aqui na nossa cidade, vocês conseguem enxergar, né, atividades econômicas que giram em torno de indústria, de plantio, de turismo. Será que você acha que a nossa cidade cresceu em função de quê? O que é que levou a Feira de Santana a se tornar tão grande, tão numerosa, né, que a economia cresceu tanto? O que é que fez com que a nossa cidade, que a gente viu, a história começou com a pequena feira, né, poucos moradores, circulação de tropeiros. Então, como foi que essa cidade chegou a essa economia tão grande, né? A gente viu como a feira cresceu, como ela evoluiu em geração de emprego, em promoção de educação, como foi que chegou até isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o comércio de Feira de Santana? A gente tem aí nessa foto, né, um local que a gente chama de centro da cidade, que a gente vê a maior concentração de comércio. comércio nada mais é do que atividade de maior relevância aqui no nosso município. E as relações de troca que eram, o comércio começou, a origem do comércio de Feira de Santana foi justamente troca, né, de produtos, e com isso a nossa economia foi crescendo. As pessoas foram abrindo novas lojas, novas empresas, e o comércio se tornou tão forte. Nossa cidade tem um comércio muito forte, pessoas de outra cidade vêm comprar aqui, faz a revenda, compra aqui para revender em outro local, então a gente vê que realmente é um ponto forte da nossa cidade, é o comércio. Mesmo com o projeto modernizador que a gente tem, né, associado à abertura de rodovias, estabelecimentos, né, de importante centro industrial, é no comércio onde encontra a força da economia feirense. Então, aqui em Feira, apesar da gente ver esse projeto, né, arquitetônico mais avançado, cada dia a gente percebe como vem crescendo em estrutura, em bairros, e a gente sabe também que a economia é a grande força da nossa cidade, que o comércio é a grande força da economia da nossa cidade. Então, ele continua sendo uma das características que nós temos de gerar renda, gerar emprego e gerar economia da cidade. nós temos também, né, como uma dessas atividades econômicas as indústrias, vocês devem conhecer o centro industrial do Subaé, que agrega uma grande quantidade de indústrias, movimentando também a economia. Então, a indústria de Feira de Santana é bastante diversificada e se destaca na produção de diversos produtos, como alimentícios, material de transporte, materiais elétricos, mecânica, química, utensílios domésticos, vestuários, textos, móveis, máquinas e equipamentos, autopeças, bebidas, papel, papelão, aeronáutica. Então, assim, nós temos uma grande variedade de indústrias que trabalham com produtos diversificados. A pecuária e a agricultura, também a gente tem um destaque, né, Feira de Santana se destaca na criação de Assininos, né, a primeira posição nacional, Equinos e Coelhos na segunda posição nacional. Então, a nossa cidade também, ela é também grande produtora de frangos, ovos e leite. E, em relação, né, à agricultura, com o processo acelerado de urbanização do comércio, onde gerou, na verdade, também, uma forte concentração no comércio, o comércio ganhou grande força e a agricultura perdeu um pouco de espaço. Então, existia até o campo do gado, né, no início de tudo, há muito tempo atrás, a gente tinha o campo do gado. Hoje, a gente vê que não é uma atividade comercial tão forte, mas, ele não perdeu sua importância totalmente, diminuiu sua importância, mas ainda a gente tem, né, a diminuição houve, mas a gente ainda tem, né, como uma forma tradicional de geração de emprego. Então, o que é que você entende por atividades econômicas? Eu falei aí, né, comércio, trouxe esses exemplos, comércio, indústria, e trouxe também, no caso da nossa cidade, né, agricultura e pecuária. E você, qual é a atividade econômica de maior potência? Você acha que a nossa cidade, ela exerce qual atividade importante na nossa cidade para gerar emprego, economia? qual é dessas atividades econômicas que mais movimentam a nossa cidade? Você trabalha em que tipo de atividade? Você é um profissional autônomo que trabalha no comércio? Você é um profissional de também carteira assinada que trabalha no comércio, né, um trabalho formal no comércio, na indústria? Qual é a atividade comercial que você exerce? Como você contribui para o seu município? Né? A gente, vai trazer para vocês uma sugestão de atividade para vocês fazerem na escola. O que é que eu vou propor para vocês? Né? A gente trabalhou aqui com algumas, alguns exemplos de atividades econômicas que foram comércio, indústria, agricultura e pecuária. O que é que a gente pretende, né, com essa aula? A gente pretende que vocês aprofundem esse conhecimento, que vocês elaborem vídeos falando para a gente. Gente, muito obrigada. A gente está tendo resultados com as aulas, a gente está tendo retorno dos alunos, alguns vídeos muito bons produzidos. E agora, eu queria convidar você, que ainda não fez, a gravar um vídeo falando qual é a atividade econômica que você exerce no seu município. De que forma você contribui para a economia do seu município? Você trabalha em que ramo? no comércio? Na indústria? Na agricultura pecuária? Ou você tem outro tipo de atividade econômica? Conta para a gente, faz o vídeo, eu mostro para o professor de vocês. Estudem mais um pouquinho sobre as características dessas atividades econômicas. Pesquisem também quais são as indústrias da tua cidade, o que é que elas promovem, né, de atividades sociais, quais empresas elas conseguem incluir a atividade sociais de ajuda ao outro, dá uma pesquisada, fala para a gente, manda o vídeo para a gente, tá bom? Eu me despeço de você, dizendo que você é o funcionário da sua felicidade, jamais terceirize essa função, busque a sua felicidade, tá bom? Um forte beijo, um abraço e até a próxima aula.